Uma gama de soluções tecnológicas que leva ao pecuarista ferramentas que visam aumentar sua rentabilidade. É isso que a linha completa de inibidores de micotoxinas da Adseu apresenta, atuando em cinco mecanismos de ação. Por que a decisão de utilizar um adsorvente de micotoxinas aqui no sistema da Cometa e também outros clientes que você atende? Qual é a importância da utilização de um adsorvente micotoxina eficaz? O adsorvente era renegado antes, né, Fernanda? A gente não discutia muito adsorvente micotoxina. Primeiro, por uma ideia, talvez uma ideia errónea, de que o rumen detoxifica tudo. As bactérias do rumen, elas quebram as toxinas. Mas a gente sabe, quando a gente trabalha com bezerros, que ainda não tem uma flora bacteriana ainda formada, ainda está em desenvolvimento do rumen, a gente tem um desafio. Fora isso, a gente sabe que esse perigo, em alguns casos, ele ocorre mesmo. Mesmo no animal adulto, a gente tem muitos alimentos com excesso de micotoxinas. E mesmo que o alimento não tenha, um armazenamento com algum problema, uma chuva, uma umidade, pode levar ao desenvolvimento de fungos e ter as micotoxinas. Por que a gente colocar o adsorvente? Porque o adsorvente não é um custo tão alto por todos os benefícios que ele causa. Pelo ganho de peso maior, pela imunidade, pela saúde, por você ter animais que não vão estar rejeitando aquele tratamento ou sendo acometidos por aquele tratamento, por aquele manejo mais intensivo que a gente esteja aplicando. Claro, a gente está falando aqui de um gado PO, mas você vê que é uma opção para usar não só nos bezerros, em gado PO, em sistema de PO, mas também falando do rebanho comercial, talvez indo também para o confinamento, pensando em desempenho. Com certeza, concordo totalmente. Eu acho que o gado comercial, ele hoje está sendo usado em vários confinamentos. Alguns outros confinamentos que eu faço, eu também utilizo do adsorvente. No confinamento a gente tem o problema dos alimentos conservados, como silagens, que muitas vezes tem aqueles mofos, o apodrecimento de certas partes que chegam no coxo e o animal tem que estar protegido daquilo. Muitas vezes para ter uma adaptação melhor até da dieta de confinamento, que é uma dieta com um pouco mais de microtoxina, a gente precisa do uso, né? Então, eu vejo que é extremamente importante. Quer levar eficiência para esse tipo de manejo na sua propriedade? Conheça os serviços que a Adseu disponibiliza ao mercado. Obrigado!